De volta com Boa Tarde Cidadão na Banda e Natal chegando em todo o Rio Grande Norte e agora vamos conversar direto da Secretaria de Infraestrutura do Estado com o secretário Gustavo Rosado Coelho. Bem-vindo secretário ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado Robson, estamos aqui à disposição para conversar sobre a nossa infraestrutura. Prazer tê-lo conosco secretário e gostaria que nós pudéssemos falar a respeito das obras de infraestrutura que foram desenvolvidas ou continuadas ao longo do ano de 2019 pelo governo do Estado. E nós poderíamos, secretário, iniciar com obras que vêm de uma continuidade. Como é que está o andamento dessas principais obras de infraestrutura do Estado? Nós tivemos certamente um conjunto de obras que tivemos que dar sequência e algumas delas inclusive com dificuldades naturais realmente de obras públicas. E dentre elas eu cito aqui o Centro de Convenções. Quer dizer, a obra de ampliação do Centro de Convenções foi uma obra que demandou muito tempo, porque ela demandou muita energia na verdade, porque quando nós recebemos a secretaria ela estava incompleta e a gente teve que fazer inclusive o sistema de prevenção e combate ao incêndio e outros serviços. Mas agora essa obra está pronta, entregue em definitivo ao Rio Grande do Norte. Além dessas, nós podemos citar, por exemplo, a obra do Museu da Rampa, que é uma obra que vem se arrastando há um certo tempo, vem sendo executada já há sete anos e nós esse ano fizemos um avanço muito grande para a sua conclusão, mas temos ainda uma expectativa de conclusão até março. Até março de 2019, né? Até março de 2020. 2020, perdão. Isso, é, porque na verdade é uma obra que pela própria idade demandou um conjunto de providências e também recursos relativos ao reajustamento dessa obra, o que foi o principal fator que impediu a sua conclusão até esse ano de 2019, que era exatamente a meta que foi estabelecida inicialmente. Mas agora podemos dizer que ela está realmente na sua parte final. Bom, secretário Gustavo Rosado, e com relação a uma outra obra muito importante, que é a Barragem de Oiticica. Como é que está essa situação hoje? Não sei se é exatamente da infraestrutura, mas é uma obra de infraestrutura do estado do Rio Grande do Norte, hídrica, né? É, é uma obra realmente muito importante. É uma obra que é tratada diretamente pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Ídicos da SEMAR. A Secretaria da Infraestrutura serve de apoio. Dá um acompanhamento, uma fiscalização da obra. Apoio a SEMAR, notadamente na área das avaliações dos imóveis. Agora mesmo tivemos uma atividade bem intensa tratando exatamente dessa questão. Finalizando as avaliações dos imóveis que vão ser, na verdade, cobertos pela barragem, no momento em que ela for finalizada e as águas subirem. Então, uma comunidade chamada Barra de Santana vai ser construída, integralmente construída em outro local. E nós tivemos uma participação interessante exatamente na parte de desapropriações e indenizações. Ainda ontem à tarde, nós participamos de uma solenidade no gabinete da governadora, onde foi assinada a ordem de reinício das obras sociais. Na verdade, as obras sociais correspondem à execução das casas das pessoas que habitam hoje na Barra de Santana e irão habitar a nova Barra de Santana. Muito bem. Estamos conversando com o Gustavo Rosado Coelho, secretário de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, aqui direto da secretaria, no gabinete do secretário. E eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que é que nós temos de programação para o ano de 2000. E 2020, dentro do planejamento da secretaria. Uma coisa que foi muito interessante desse ano e que a gente vai dar prosseguimento no próximo ano é fazer, quer dizer, a governadora, desde o início desse governo, ela estabeleceu que a vinculação que o DR e o DETRAN têm com a Secretaria de Infraestrutura, de fato, pudessem valer. E, assim, nós fizemos um planejamento com esses dois órgãos e, hoje, nós vemos, por exemplo, a operação Tapa Buracos, que está sendo feita em todo o estado do Rio Grande do Norte, nos 3.300 quilômetros da nossa malha, estão sendo cobertos com esse tratamento, que a gente chama de Operação Tapa Buracos, que é aquele mais simplificado, até pelo volume de recursos que a gente dispunha, e que vamos dar prosseguimento em 2020. Em 2020, nós vamos evoluir agora do Tapa Buracos para fazer também sinalização das estradas e também a recuperação de algumas delas. Quer dizer, vamos sair da Operação Tapa Buracos para fazer, na verdade, a recuperação de algumas estradas. associado à questão de estradas, nós fizemos também um planejamento, na verdade, para que a gente pudesse trabalhar com esses dois órgãos de maneira integrada e de forma que a gente pudesse também fiscalizar melhor essas estradas. Secretário, e que outras ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura e quais são os outros tipos de serviços, digamos assim, ao público que a Secretaria tem responsabilidade? É, nós, eu vou até continuar um pouco aqui na área da vinculação, porque a gente também evoluiu na parte da mobilidade urbana. Quer dizer, nós não vamos atuar exatamente numa cidade como Natal, mas a gente vai atuar numa grande obra que é para a região metropolitana, que é o Pro Transporte Zona Norte. Esse Pro Transporte é uma obra também que já vem passando aí de vários governos. E agora, na verdade, a gente está finalizando uma parte também relativa. Viva de Faria, passou por Rosalba, por Robson e agora está com o Fátima Bezerra. Isso, nós vamos dar sequência agora a mais uma etapa, vamos reiniciar a obra por meio de mais uma etapa e temos aí já também conversando com o Ministério do Desenvolvimento Regional para a gente garantir os recursos relativos à conclusão dessa obra. Falando sobre outras atividades, nós temos também as próprias obras que nós temos aqui de escolas, de hospitais, da administração penitenciária. Nós temos muitas obras. A recuperação de todas essas instituições. Nós temos trabalhado aqui com um conjunto grande de recuperação de escolas, de conclusão de quadras poliesportivas, que foi um grande... Tivemos agora, assinamos aí nove contratos relativos à conclusão de quadras poliesportivas, que era um recurso também que estava enganchado aqui com o FNDE. E estamos destravando isso. Algumas obras também da saúde que tratam de hospitais, como o Valfredo Gugel, o Del Cléssio Marques, e o Emonorte Mossoró, o Emonorte Natal, todas essas obras, na verdade, nós estamos... Foram destravadas, na verdade, estão sendo programadas para o ano de 2020. Obras também, por exemplo, em execução com recursos do Banco Mundial, do Governo Cidadão? Do Governo Cidadão, nós também fazemos um apoio. O Governo Cidadão tem uma gestão própria das suas obras, mas nós atuamos em duas grandes obras que o Governo Cidadão executou. Nós fizemos toda a coordenação aqui da obra do Centro Administrativo, que era uma obra que, quando assumimos, também estava bem tumultuada e tal. Hoje, você pode observar que nós estamos na sua fase final. Estamos encerrando mesmo agora com o paisagismo e também com a conclusão do papódromo, que deve ir até todo o primeiro semestre do próximo ano. Mas a gente, na verdade, conclui toda a obra do Centro Administrativo, foi, pelo seu valor, uma obra bem vultosa. E o Hospital da Mulher, em Mossoró, que se trata realmente de uma obra... É a maior obra do Governo Cidadão, que nós fazemos um apoio direto e que tem realmente representado uma quantidade de providências muito grande. É uma obra que, nesse momento, se encontra paralisada, mas temos a expectativa de retomá-la no final de janeiro, início de fevereiro. Secretário, há uma outra obra também que, me parece, estava, pelo menos para ser desenvolvida, na parceria da própria Secretaria de Infraestrutura com o DR, especialmente. Na época do governo anterior, seria coordenado até pelo general Frasch, que respondeu pelo DR, que era a obra do cruzamento da Prudente de Moraes, rumo Cidade Satélite, cruzamento da Prudente de Moraes com a Avenida da Integração. E essa é uma obra que, segundo o que se falava à época, seria uma obra que teria mais facilidade, até pelo declive, se faria uma trincheira, um mergulho, o que facilitaria, seria uma obra mais rápida, no ponto onde há um congestionamento tão forte do tráfego. Uma via, inclusive, que é, se não me falo a memória ainda, de responsabilidade do Governo do Estado. Há alguma informação a esse respeito, secretário? Sim, é uma informação, inclusive, muito boa. Nós estamos com o edital publicado para a contratação dos projetos, do projeto executivo, na verdade, para a execução dessa obra. Que maravilha! Nós tivemos, ao longo desse ano, organizando uma série de coisas, inclusive, prestação de contas desses recursos, porque ali faz parte, inclusive, da obra de prolongamento da Prudente de Moraes. Então, a obra do prolongamento da Prudente de Moraes, ela ficou incompleta em sua iluminação, que nós também concluímos agora no ano 2019. Porque hoje ela já se conecta com a BR. Hoje, ela, por exemplo, já foi destravada naquela região do Finado Marchadão, hoje, Arena das Dunas, e Centro Administrativo do Estado. Mas, justamente, esse fluxo, ele ficou impedido naquele gargalho gigantesco, que ali tem a confluência de pessoas que vão rumo a cidade satélite, planalto, bairros absolutamente populosos, né? Como Pitimbu, como também quem vem daquelas áreas ali pela Jaguarareca e quer ir no sentido da BR. Então, é uma verdadeira loucura, não só nos horários de pico, mas a todo momento, né? É, a gente observa uma retenção realmente muito, muito intensa naquele cruzamento. Essa obra, na verdade, a expectativa é que tenhamos os projetos concluídos até o final do próximo semestre, quer dizer, até junho do próximo ano, e em seguida partiríamos exatamente para executar essas obras. Vale salientar que nós fizemos, né, fizemos um trabalho junto à Caixa Econômica, para que a gente pudesse validar e atualizar os prazos de todas as operações de crédito que o Estado do Rio Grande do Norte tinha, né, junto à Caixa Econômica Federal, que infelizmente os prazos estavam vencidos, inclusive essa obra. Isso, a informação na época era que recurso existia, faltava liberação, tinha alguns entraves mais políticos que burocráticos na ocasião, que deixava claro o gestor DR na época, né, e preocupava muitas pessoas, né? Tinha até, me parece, uma parte ligada ao Ministério do Turismo também. Esse recurso é do Ministério do Turismo? Exatamente, então minha memória está boa. Agora sim, existe o recurso, inclusive existem rendimentos desses recursos, que nós vamos aplicar integralmente para essa obra e, assim, o entrave maior é porque não tínhamos projetos, essa que é a verdade. Então a providência que nós estamos fazendo agora é exatamente a contratação do projeto, esperamos ser bem sucedidos na licitação, é de tal que está publicado, né, se não me falha a memória, a abertura prevê-se para o dia 27 de dezembro, né, ou seja, a gente tem uma expectativa... Nossa, daqui a poucos dias. Isso, é. E aí nós pretendemos exatamente fazer a contratação, né, desses projetos, de uma empresa realmente que possa vir contribuir com a gente aqui com esses projetos. Ah, esse, todas essas operações de crédito que o estado do Rio Grande do Norte tinha, e tem, na verdade, com a Caixa Econômica, todos eles, nós, desde que assumimos, estamos tratando individualmente cada um deles e, ao mesmo tempo, fizemos uma compilação de todos para que a gente pudesse tratar a todos junto à Caixa Econômica. Então, pudemos observar, na verdade, que tínhamos prazos vencidos, prazos por vencer e nós fizemos um trabalho interessante de extensão de todos esses prazos, até porque o estado está trabalhando, na verdade, pra adquirir, readquirir sua capacidade de contrair financiamentos, de poder buscar outros recursos, né. E outra coisa que nós trabalhamos também foi exatamente, além dessa regularização desses recursos, a gente poder, na verdade, ampliar linhas de crédito. Aí conversamos com o BNDES, com a Caixa Econômica, estamos trabalhando aqui também dentro do governo do estado para que a gente possa ter um novo marco regulatório para concessões e parcerias, porque, assim, o que se observa hoje... Faça íntegro. É, o que se observa hoje é que o dinheiro público está cada vez mais escasso, então temos que buscar outras alternativas. A infraestrutura do Rio Grande do Norte tem um déficit muito grande, né, para a população, para o nível da nossa população, e a gente precisa, certamente, responder a isso. Secretário, uma última pergunta. Alguma novidade em relação a intervenções na Avenida Engenheiro Roberto Freire, vulgo, estrada de Ponta Negra? Sim. Essa é uma obra emblemática para Natal também, né. Era um recurso que estava perdido, absolutamente perdido, já notificados pela Caixa Econômica do encerramento desse contrato, quando fomos à própria Caixa e depois ao Ministério do Desenvolvimento Regional, quando conseguimos, na verdade, uma extensão excepcional, diga-se de passagem, né, para a aplicação desses recursos. Esses recursos, no momento, nós estamos trabalhando com a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para que a gente possa ter o melhor projeto. Quer dizer, é um projeto ouvido à sociedade, porque a gente viu que é um projeto... Toda tentativa de intervenção gerava muito mudo, né, muitos interesses. Assim, nós temos, foram trazidos dados para o governo do Estado de que ali tem uma quantidade de empregos que não se pode deixar de considerar, né, temos universidades, temos uma série de atividades que não se pode deixar de considerar. Então, um projeto que esteja confluindo com a boa convivência entre todos os entes que por ali transitam, né? Sim, e com um detalhe... Quem quer ir para casa, quem quer comprar, o comércio que precisa viver, o estudante que precisa estudar... É, e com um detalhe, é uma avenida bonita, a gente precisa também valorizar isso aí. Estamos ao lado de uma área de preservação ambiental. Sim. E não só isso, né, é uma via que por si só não se resolve. A gente precisa, na verdade, que ele... A integração com o sistema viário da cidade. Perfeito. Não podemos pensar em reestruturar a Avenida Engenheiro Roberto Freire sem pensar também na conexão com o sistema viário municipal. Perfeito. A Prefeitura também vem conversando conosco, e isso tem sido bem interessante. Sem dúvida. Diálogo acima de tudo. Secretário Gustavo Rosado Coelho, quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Luciano para se aproveitar com seus amigos e familiares. Tá, muito obrigado, Robson, e estamos sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários. Muito obrigado, ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Bande Natal. Grande abraço e até amanhã. E aí E aí Obrigado.